Jardim da Mansão, 400 metros quadrados, elas já estavam me contando que pra fazer isso aqui se bronzearam tanto, muita vitamina D, não é? Muita vitamina D, Márcia. O que é legal aqui é, bom, primeiro que você pode ficar jogado nesses puffs, você visita, 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 se joga aqui nos puffs, isso já é maravilhoso. É o penúltimo ambiente da casa? Isso, penúltimo ambiente, o último ambiente é de votação, é um ambiente mais de transição, da saída. Então, o último ambiente de estar é esse nosso, pro pessoal realmente chegar e descansar, relaxar. Muito legal, porque daí você vem aqui, já se joga, fica aqui no final do dia, nesses puffs. Bom, e vocês estão vendo uma parte, tem a parte de trás que o Denis já vai mostrar. Quando vocês pegaram, vocês viram que era esse tamanho de jardim e falaram que como é que a gente vai setorizar isso? Exatamente, é um jardim muito grande, né, 400 metros, então, como trabalhamos não só com paisagismo, mas com arquitetura também, resolvemos desenvolver um projeto de arquitetura mesmo. Então, conceituamos o espaço pra ser o jardim de casas da festa, de recepções. Então, dividimos o nosso ambiente em três grandes espaços, que é a área da jacuzzi, essa área que a gente tá aqui, esse ambiente de estar maravilhoso, de relaxamento, e uma grande varanda gourmet, pra realmente criar diversas opções, diversas situações, pro uso desse nosso espaço. Usaram a jacuzzi algum dia? Olha, ainda não, mas estamos numa expectativa. Ai, olha, esse ainda já me deu até uma esperança, podia ser eu nessa jacuzzi. Temos muitos pedidos, Márcia, já temos muitos pedidos pra usar jacuzzi. Sim, porque aqui a temperatura em João Pessoa é uma temperatura alta, mas sempre tem esse vento gostoso, né? É, tem uma brisazinha, né, que é gostosa. O nosso ambiente aqui é muito ventilado e isso atrai também o pessoal pra relaxar e ficar aqui no final, porque a gente tá colocando música, tem a jacuzzi, então o barulhinho da água, o som, e esse grande ambiente de estar com vida, né? Com vida a gente vai ficar por aqui. Vamos falar dos setores, então, com os quais você fez essa divisão. O primeiro, o Denis vai mostrar ali, que é a nossa área gourmet. Eu vim aqui num jantar gourmet delicioso. Essa estrutura não existia, vocês que bolaram. Não, essa estrutura, nós projetamos ela, tá, toda em metal, né, estrutura metálica, e nós demos um toque de sofisticação nessa estrutura, que é uma estrutura bruta, com tons dourados, com tons de bronze, através do painel, através desse alimento bem marcante, que é o apoio da estrutura, e também equilibramos o material com a presença do verde, com a presença da natureza, através dos ripsales nessa extremidade da coberta. Legal, um mesão, de quem são esses móveis? Os móveis são da Espaço A e da Tidele. Essa mesa tá chamando muita atenção, porque ela tem aí seis metros de extensão, e dá esse sentido mesmo de você receber e aconchegar os seus amigos, a sua família. Então, quando a gente olha pro ambiente, a gente já imagina realmente a família reunida em torno da mesa, os amigos reunidos pra um jantar, como que você participou, né? Então, ficou realmente uma varanda gourmet descontraída, bacana e sofisticada ao mesmo tempo. Ele tem um painel feito por um artista plástico, vocês pediram pra ele? Exatamente, ele fez esse painel especificamente pro nosso ambiente. O nome dele é Orlando Quadros, é um artista português, que tá radicado em João Pessoa. E que material que ele usou pra fazer? Parece uma pedra, um cimentício, né? Mas, na verdade, essas placas são isopor esculpido e fixado numa superfície, e a gente pode dar o acabamento que a gente quiser nela, em termos de cores. Então, é muito bacana, porque foi pintado com spray, a gente usou a mesma tinta que foi utilizada na estrutura metálica pra compor realmente esses tons que estão super em alta, né? De cobre, bronze, e dá um toque de sofisticação mesmo nessa varanda. Muito bacana. Esse é o primeiro setor, então, o setor gourmet da casa. O segundo setor é esse aqui, que nós estamos agora nesse palco, esse grande tablado, que é, na verdade, um deck de madeira, onde as pessoas se jogam. Justamente. Esse ambiente é um ambiente de estar muito importante. Nós temos essas cadeiras, essas poltronas veleiro da Tidele, e também fizemos uma composição com puffs bem soltos, bem aconchegantes, e no centro fizemos uma composição de várias mesas, com várias alturas, com algumas plantas e objetos de decoração, pra dar suporte pra essa vivência, pra essa permanência no espaço. Tem até a luminária do Jader ali. Justamente. E Jader, você está dominando aqui a Paraíba, Jader. Muito gostoso ficar aqui no fim do dia. Foi uma estamparia bem alegre, né, Márcia? A gente estava com tudo em tons bem neutros, bem sérios e tal, e veio esse verde no centro pra dar uma alegrada, dar um frescor aí no nosso centro de mesa, e as estamparias alegres que quebram um pouco essa seriedade. Eu adorei o elefantinho. Está fazendo sucesso, viu? Todo mundo está gostando do elefante. Todo mundo chama atenção pra esse elefante, está bem bacana. Do lado de cá, a gente tem a área da jacuzzi. Feria pra família, pra relaxar. Exatamente. A ideia da jacuzzi foi a gente ter esse jardim de festas, não só pra grandes eventos, mas pra pequenos eventos também. Então, às vezes, você chega, quer tomar um vinho com a esposa, relaxar um pouquinho no final do dia, chegou cansado do trabalho, quer ter um momento agradável. Essa jacuzzi tem cromoterapia, tem som acoplado, uma cascatinha. Então, é aquele ambiente gostoso. Você não precisa nem estar dentro dela pra relaxar. Você pode só estar na chese da Tidele, ao lado dela, tomando um vinhozinho, petiscando alguma coisa e já tá relaxando. Ah, não, eu quero entrar na jacuzzi. Quero entrar lá no jacuzzi. O gostoso é entrar, né? O gostoso é entrar. Muito legal. Você colocou ali as bicas, então, da Deca. Também fez mais um deck pra acomodar a parte da jacuzzi. E aquela rede que é uma delícia de ficar, olha... Eu deitei ali. Eu até tô fazendo um sucesso, viu? Tá fazendo um sucesso. Todo mundo até perguntando o preço dela, porque ela é um lançamento da Tidele. Super confortável. Aqui na composição, eu e o Patrícia criamos essa composição de elementos, né? Das volumetrias. Então, o deck veio justamente pra compor com o volume da jacuzzi. Esse volume mais alto no revestimento especial da Castellato. Temos vários mármores aqui da Vivarte. Então, tá muito bacana o nosso espaço. Onde a gente encontra a Tidele aqui na Paraíba? Tidele na Espaço A. Lisiane! Lisiane! Sempre falei, olha, Lisiane, vou encontrando, vou falando o seu nome, conheci. Ela é muito legal, né, Lisiane? Muito especial. Ela é ótima, ela é ótima. Uma querida. Nos atendeu super bem. Abraçou o projeto já do início. E, graças a Deus, tá feliz com o resultado junto com a gente. Nós também estamos muito felizes com o trabalho dela. Forneceu tudo pra gente com o maior carinho. Tem até um biombo ali. É, um biombo vermelho que chama bastante atenção. Isso, de corda náutica. Então, está dentro da cartela de cores da nossa composição. Sempre puxando pras tendências, né, da Celina Dias também. Com tons de azul, vermelho. O equilíbrio do branco também. Que legal. Não, ficou perfeito a combinação de cores. Ele iluminado à noite, ele fica maravilhoso. Sim. Aí é que fica realmente maravilhoso. É, a gente tem aqui alguns pontos. Eu fiz o fechamento de um dos programas aqui da Paraíba, eu fiz nesse ambiente. Então, vocês podem ver um pouco como é a iluminação daqui. Esses balizadores são maravilhosos, né? Lindo. Lindos balizadores. Se o Denis vier daqui mostrar o jardim, a entrada toda do jardim, a gente pode falar um pouco das escolhas das plantas. A gente vê a sica. Todo mundo trabalhando muito com a sica esse ano. Sica muito forte, né, Patrícia? Sim, é verdade. Porque aqui é um espaço que, a priori, tinha um projeto de Bulemax. E Bulemax sempre utilizou as plantas tropicais. Ele utilizou muito palmeiras, palmeiras sicas, palmeiras fênixas, folhagem. Então, nós continuamos, nós elaboramos nosso projeto de paisagismo nessa mesma proposta. É um jardim bem tropical, com plantas esculturais, com plantas de grande porte. A gente tem... Lá são umas jabuticabeiras que tem lá no fundo, ou não? São jabuticabeiras. Estão até com um ninhozinho de passarinho. Tem um ninho de passarinho na jabuticabeira. Isso, justamente. Estão frutificando também. E a jabuticabeira é uma planta, né, além de ser uma frutífera, é uma planta muito ornamental. Porque ela tem o desenho dos galhos muito bonito, principalmente com o efeito da iluminação. Sim, é uma planta que eu adoro, eu adoro. Aí você tem ali a costela de Adão, que eu acho que é original da casa? Original da casa, essa grande, né? Como pusemos o jardim em cima dela também. O Denis está mostrando lá a jabuticabeira com o ninho de passarinho. Com o ninho de passarinho, linda. Eles vêm com amor. E temos também as palmeiras imperiais, que são originais da casa, né? Que emolduram o nosso painel. E nossa estrutura foi toda posicionada em cima delas. Elas foram um ponto de partida do projeto. Criamos esses eixos, né, dos caminhos, para o pessoal poder circular realmente pelo ambiente como um todo. Piso todo em mármore, ladeado por essa iluminação da cristal iluminação. Esses postes lindos que a gente estava comentando. Os balizadores solares, que são muito bacanas. São esses olhinhos, né? Eles captam a luz toda durante o dia. À noite eles têm fotocélula, automaticamente eles já ligam. Então é muito bacana e muito prático até para todo mundo usar em casa. Muito bom. Vocês estão vendo aí as espécies utilizadas, tudo fornecido pela Flora Paraíba. Super parceiro eles também, né? É, um parceiro muito legal, muito presente. Desde o desenvolvimento do trabalho, dando suporte, até a implantação do jardim. Muito bom. É importante a gente falar também dos nossos outros parceiros, né, Patrícia? Fez esse mal, que forneceu para a gente todas as madeiras. Deques de excelente qualidade. São super parceiros da casa. Equilíbrio Construtora, que construiu todo o nosso espaço. Construiu também todos os ambientes da casa. Fizeram todo o percurso, as aberturas, fechamentos, toda a infraestrutura da casa como um todo. E construiram nossos caminhos, fizeram nossos assentamentos de pisos, revestimentos. Então, super parceiros nossos. Obrigada, Paulo Vitor, Francisco. É, a gente tem que contar com os parceiros, né? Senão, você viu que a gente foi naturalmente para a sombra, você ficou aí no sol. Você e eu, Derni... É, tá migrando, né? A gente tá migrando. Vindo para a sombra aqui. O que são tamareiras isso aqui? O que é palmeiras? São palmeiras fênixis. Palmeiras fênixis, né? E de grande porte. É muito difícil a gente conseguir palmeiras neste porte. Elas vieram exclusivamente para o nosso espaço do Rio Grande do Sul. Que legal. Então, a gente foi se escondendo aqui na sombrinha das palmeiras. A gente vai encerrando por aqui. Esse foi um jardim, que é o Jardim da Mansão. Um belo jardim. A casa ao fundo. Você vê uma fachada lateral da casa. Muito bonita. Você consegue ver até a inclinação um pouco da laje. Tudo olhando por aqui. Vocês têm Instagram, certo? Sim, temos sim. O meu é Patrícia Casadei. Patrícia Casadei, o seu? Arquitetura. Patrícia Casadei Arquitetura. E o meu é Thaís Figueiredo Arqui. Só o A-R-Q de Arquitetura também. Com H, T-H? T-H. T-H-A-I-S. Thaís Figueiredo Arqui. Ótimo. Então, já temos aqui mais duas profissionais para a gente seguir no Instagram e conhecer o trabalho. Muito obrigada. Parabéns. Ficar aqui é uma delícia. No final do dia, eu recomendo. Se você não veio ainda para João Pessoa, se você não veio a João Pessoa, se você não conhece a Casa Cor, a primeira edição de Casa Cor aqui, fica o convite. Acho que vale muito a pena. A casa está muito bem feita, com muito bom gosto e tem essas áreas de descanso que são uma maravilha. A gente finaliza por aqui essa reportagem do TV Casa Cor ao vivo e vai mostrar ainda mais um pouquinho de Casa Cor Paraíba para vocês. Obrigada, Márcia. Foi um prazer. Obrigada a vocês. Obrigada.